Saudade, amorzinho. Saudade? Você tem noção, né, Michael? O que foi, Jéssica? Como é que tu vota contra mim? Ah, tu queria que eu votasse o quê, Jéssica? Na novela é final de campeonato. Você tem que fazer as coisas que eu quero. Você tem que fazer as minhas vontades pra eu poder fazer as suas, tá? Relacionamento é troca. Jéssica, é final do campeonato. Eu não vou abrir mão. Ah, não vai abrir mão? Não, eu não vou. Então também não vou abrir mais nada hoje. Tu tá falando de quê, Jéssica? É isso mesmo que tu entendeu. Português, bem claro. Eu não vou dar pra você hoje. Amor, amor, como é que eu vou ficar sem isso? Querido, greve de sexo. Jéssica! Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E aí Obrigado.